Olá a todas, olá a todos, eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que a gente sempre solta quando há alguma coisa quente para ser analisada ali no momento que o fato está acontecendo e o fato de hoje é que temos leite condensado em todos os trending topics de todos, de todas as redes. Hoje é o dia do leite condensado nas redes. E por quê? Porque ontem o portal Metrópole fez uma reportagem mostrando que mais de 1,8 bilhão em compras haviam sido realizadas no carrinho do governo federal e aí falava que isso ia de sagu a chicletes. Ontem mesmo quando vi essa reportagem pedia ao repórter Lucas Rocha que fizesse uma suíte na fórum e a gente destacou o que nos parecia mais importante, que eram os 15 milhões gastos com leite condensado. Sim, é isso. O governo federal comprou aproximadamente 700 latas de leite condensado por dia no ano de 2020 e isso a um custo de 15 milhões de reais. Bom, a pergunta que se faz é para que tanto com leite condensado? Mas não foi só leite condensado, é que a exploração da notícia pela reportagem da fórum transformou isso no grande, na grande, no grande mote do tema. Tem também um milhão de reais em alfafa, que é algo bastante curioso, comer alfafa. Ou será que eles não mandaram alfafa para algum lugar, para comemoração, para alguma carreata, para algum evento bolsonarista? Tem também 2,2 milhões em chiclete. Não é nada mais curioso do que um governo federal comprar chiclete. Chiclete é para distribuir para quem, para onde, por que motivo? Como disse o deputado Paulo Pimenta, será que ministros, secretários de Estado têm bafo muito forte e é preciso do chiclete para dar uma disfarçadinha? Então, é um produto de primeira necessidade? Só isso explica por que 2 milhões de chiclete, 6 milhões de reais em vinho, lagosta, enfim, frutos do mar. Os gastos são absurdos, como destacado pelo Metrópolis é da casa de quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas aí tem duas questões que me parecem importantes a gente discutir. Uma é por que isso se torna mais grave, a revelação desses dados se torna mais grave, porque esses dados foram, estavam numa plataforma do governo, que foi aqui, painel de compras do governo. A reportagem foi feita a partir de um jornalismo de dados, baixando esses dados da plataforma de compras do governo, mas ela não especifica para onde foi cada gasto. Então, por exemplo, a gente não sabe desses reais todos gastos com alfafa, leite condensado, chiclete, lagosta, sagu e outros produtos mais, não se sabe dizer quanto foi do cartão do presidente da república. Que por quê? Porque ele é bloqueado, os gastos da presidência da república não estão de forma transparente nas informações que estão dispostas para os cidadãos brasileiros. E na época do governo Lula, estavam. Qual é o governo que quer esconder os fatos? O Bolsonaro não ia acabar com a mamata? Como explica a mamata dos 15 milhões de reais em leite moça? Essa é uma questão e precisa ficar, e precisa haver uma exigência cidadã para que isso se modifique, porque até o cartão de vacina do presidente hoje está bloqueado. As pessoas, o jornalismo e o cidadão, a cidadania não têm condições de saber se o presidente se vacinou, quando se vacinou, porque ele está tratando isso como informação estratégica de Estado. Então, é um absoluto absurdo. Como também tratar os gastos do seu cartão da presidência como informação restrita, é um absoluto absurdo. A segunda questão é a cobertura que a mídia está dando a esse fato. Ainda insuficiente, muito insuficiente, e principalmente estupendamente insuficiente, se comparado aos R$ 8,20 gastos pelo ex-ministro do Esportes, Orlando Silva, atual deputado federal pelo PCdoB, quando o ministro, o Orlando estava numa noite e passou um cartão corporativo seu para pagar uma tapioca. O escândalo da tapioca mobilizou capas de revistas, manchetes de jornais, minutos e minutos de programas de rádio, discussões acaloradas de jornalistas denunciando o ministro pelo seu ato de corrupção, jornal nacional, manchetes em jornais internacionais. Tudo isso porque havia um clima de perseguição e de tentar transformar o governo, naquele momento o governo Lula, num centro absoluto de corrupção. Como também fizeram com a ex-ministra Matilde Ribeiro, das relações raciais, que também foi perseguida por gastos que cometeu pequenos no cartão corporativo. Neste caso, os R$ 15 milhões do leite condensado, os R$ 2,2 milhões de chiclete, os R$ 6 milhões e pouquinho de vinhos e os outros tantos milhões gastos nesse bolo de R$ 1,8 bilhão não ganharam a importância que estão tendo na internet nos veículos concessionários, porque esses veículos estão sendo abarrotados de recursos pelo governo Bolsonaro. Aliás, em um parênteses aqui, é preciso ficar de olho no que está acontecendo nos últimos acontecimentos entre Globo e o governo Bolsonaro. A Globo não explorou as carreatas da forma que deveria ter explorado, carreatas de impeachment. Esse tema do leite condensado não foi ao Jornal Nacional de ontem, já poderia ter ido, porque a matéria foi feita pela Fórum ontem, foi feita ainda antes pelo Metrópolis. Enfim, e não chegou às capas de jornais também, porque parece que a operação da SECOM e do Valgarter é de tentar acertar ali com o Fábio Faria, que é atual ministro, tentar de fazer um acerto de uma acomodação por medo do impeachment. Então é preciso cobrar dos meios de comunicação que eles sejam um pouquinho mais ácidos em relação ao leite condensado. Leite condensado que tem um pouco gosto desse governo, porque em excesso dá muita azia. Beijos a todos, beijas a todas. A gente volta em breve, no próximo. Falou, vai! E aí Legenda Adriana Zanotto